Oi pessoal, bem-vindos ao meu canal da Amateur de Perfumaria, gravando para vocês o catálogo da Avon, do ciclo 2, né, a capa Color Trend, a coleção de maquiagens Dopamina, Color Trend. Vocês vão dando um print, viu gente? Abre com maquiagem, né, esse é ciclo 2, 2024. São as promoções, outros itens que não estão na promoção. Estão dando um print, gente. Esses Power Stay Matte Glitter Effect são maravilhosos, né? Lindos lindos. Um lêvio a touch, ele está de 130 por 100, 30 mil, é um floral florado. Floral Frutal, né, tem rosa centilófila, madeira de sândalo e pimenta rosa. Ah, os três estão, viu gente? Os três lêvios, esse é de 130 por 100, tá? O a touch, o date night e o tradicional, tá? O date night também é um floral frutal, só que o date night tem a rosa da noite, né? Colhida sob o luar, essa rosa é mais densa que a tradicional, revelando uma faceta única para o perfume. Também tem sereja negra e sândalo. E o tradicional, também é floral frutal, tem as pétalas de rosa e a framboesa, né? Então, os três lêvios estão de 130 por 100. Os surreais estão 10 a menos, de 75 por 65 cada um, né? A gente está com cinco surreais aí, atualmente, no catálogo. Dreams, o Paradise, o Garden, o Magic e o Utopia. Gente, o Garden, o Magic e o Utopia tem resenha para vocês desses três aqui no canal. Teletramaturgia e perfumaria, tá? Se vocês quiserem, procurem aí no meu canal. Tem resenha do Garden, do Magic e do Utopia. Eu fiz em 2021 resenha dos três para vocês, tá? Eu tive, né, os três e tive outros também que saiu de linha, tá? O Dreams e o Paradise eu não conheço. O Olho Dreams é um adocicado frutal, tem morango tagada, jasmin, lambac e açúcar mascavo. É um adocicado frutal. O Paradise é um adocicado floral, tem maçã do paraíso, pira e musk. O Garden é um floral ervas, né, que tem folhas verdes, flores e madeiras. O Magic é um adocicado madeira, que tem o Acorde Magic, flor de jasmin e âmbar. E o Utopia é um adocicado floral, que tem cassis, baunilha e jasmin, tá? O Dreams e o Paradise eu nunca tive, eu não conheço. Agora o Garden, o Magic e o Utopia tem resenha deles aqui no canal, se vocês querem ver, tá? Farway não estão na promoção. Temos o tradicional, o Glamour, o Sun, o Moon, o Splendoria e o Behind, né, que não estão na promoção. Em Mare ficou o Corset, o Rouge e o Eclipse, né, ficou três em Mare no catálogo, os três estão 70. Por Blanca ficaram Cé, não, seis, né, 60 cada uma. A tradicional, a Charme, a Noite, a Serenite, a My Essence e o Por Blanca Hope, né. Os Aquavibes estão 70, de um litro. Petit, os Petits estão de 50 por 40, 10 a menos, né, ficou o tradicional, não, ficou o Lavanda, o Atitude, o Libélule e o Girl Power, né, quatro. Os Attractions, o Feminino tá de 120 por 85, o Masculino tá de 150 por 100. Tá 35 a menos o Feminino e o Masculino. Os Black não estão na promoção, nem o Senha, nem os 300km, que já estavam na promoção do Ciclo 1. Aqui, entramos em Rosto. Aqui, entramos em Rosto. Cuidados diários, Avon Care. Sabonete líquido de Arva Doce, né. Eu amo hidratante de Arva Doce e o sabonete líquido de Arva Doce. Acho que são os meus produtos preferidos. O Avon, o protetor solar também, os protetores solar da Avon também eu adoro. Estão muito bons também os protetores solar. Olha, os desodorantes tá de 38 por 30 cada. A prova d'água tá de 36 por 30 e o volume max de 36 por 30 também. Esses protetores estão de 40 por 26. São muito bons, os protetores da Avon eu gosto muito. Então esse é o Ciclo 2 revistinha de cosméticos, gente. Eu já volto a gravar pra vocês a casa estilo. E aí Tchau. 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 Tchau.